Filosofia, simpatia, simpatia, filosofia, simpatia, simpatia. Não é nada que fala de mim Nada me lembra amor Não é nada que fala de mim Nada me lembra amor Não é nada que fala de mim Nada me lembra amor Não é nada que fala de mim Nada me lembra amor Não é nada que fala de mim Nada me lembra amor Não é nada que fala de mim Nada me lembra amor Não é nada que fala de mim Nada me lembra amor Não é nada que fala de mim Nada me lembra amor Não é nada que fala de mim Nada me lembra amor Não é nada que fala de mim Nada me lembra home Agradeço a Deus